Bom, galera, agora vamos virar a chavinha e vamos falar de Carlos Palácios. O homem, inclusive, já saiu do Rio Grande do Sul. Eu vou colocar pra vocês duas fotos aí. Uma que foi divulgada pelo companheiro Fábio Azevedo do canal Fanático Vascaíno em seu Twitter. E uma também do jornalista Fábio Torres do portal Super Vasco, do jogador ali num restaurante barra lanchonete no aeroporto, já vindo ao Rio de Janeiro. Seu empresário confirmou que tá tudo acertado já com o Vasco da Gama. E uma informação importante dos companheiros da Revista Colorada, um portal muito importante lá do Rio Grande do Sul, que cobre Grêmio e Inter, principalmente, informou que o jogador não vem por empréstimo, ele vem em definitivo. E aí eu tô supondo aqui não ter essa informação amarradinha ainda, mas o Vasco deve ter casado dinheiro pra poder tá comprando o jogador. Porque o Inter pagou, lá pro União Espanhola, 16 milhões e meio de reais pelo atleta. E não ia dar ele em definitivo pro Vasco aí, sem nenhuma compensação financeira. E um fato que gerou uma certa polêmica aí, é a seguinte, muitos torcedores, muita gente ficou revoltada com a situação de como o Internacional conduziu a negociação, e seria a favor do Vasco desistir da negociação aí com o Carlos Palaccio. Inclusive ficaria uma espécie de passagem de recibo do Vasco, e os caras vão lá, atravessam um jogador que já tava contratado, fechado com o Vasco, e aí pegam o jogador que eles estavam querendo emprestar no mercado, e cedem pro Vasco, pro Vasco ainda pagando pelo jogador. Acho que a diretoria do Vasco deveria ter se posicionado, só pela sacanagem do Carlos Penha, tá desfeito o negócio. Tem gente que não, pô, o cara é bom jogador, e aí eu não vou perder uma oportunidade ótima de mercado por causa desse embrólio todo aí. Fica de lição para próximas, desculpa, negociações com o Internacional de Porto Alegre. Tem correntes diferentes cada um aí com um pensamento, eu quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu acho que isso vai muito da cabeça da diretoria do Vasco e também do corpo técnico. Se eles enxergam no jogador, não, eu quero muito esse jogador, esse cara é diferente, eu preciso dele. E aí você poderia até usar de barganha, pô, o que vocês fizeram com a gente aí com o Carlos Penha foi sacanagem. Pô, então vamos pelo menos me dar uma moral na negociação aí. Se a gente não tá querendo um jogador, vamos fazer o seguinte, fica com percentual e aí eu faço a compra com valor menor. Enfim, a gente não tem informações minuciosas aí de como se deu essa negociação. Então eu vou esperar novas atualizações aí para poder opinar um pouco melhor, beleza? Mas fato é que Carlos Palacios será jogador do Vasco. De repente, até no momento que eu tô gravando aqui, já são 10 horas da noite. Ele talvez já até desembarcou no Rio de Janeiro, porque as fotos tiradas dele no aeroporto foi na casa de 7 da noite, do Rio Grande do Sul para o Rio aqui, salvo engano, a viagem de 2 horinhas, 2 horinhas e meia, 2 horas, alguma coisa nesse sentido aí. Então o jogador deve até estar já no Rio de Janeiro, beleza? E aí ele chega agora, entre hoje e amanhã, né? Sexta, sábado, é só o Vasco correr regularizado. E aí é uma possibilidade grande até dele estrear no jogo de sexta-feira contra a equipe do Vila Nova.